Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês como a gente fazer para colocar uma bateria em um brinquedo como esse, mas serve em qualquer tipo de brinquedo qualquer equipamento eletrônico que vem com essas baterias fixas a gente pode retirar e colocar ou uma bateria de celular como essa, eu já mostrei em outros vídeos como fazer é uma bateria de celular antigo ela é muito durável, porque um celular consome muita energia e um brinquedo ou dependendo do que você for utilizar é um equipamento eletrônico, consome pouco, então dura muito ou pode ser como essa daqui essa daqui é uma bateria dessas células de notebook é aberto a bateria, são várias dessas, em torno de 6 e 8 que vem dentro de uma bateria de notebook aí aqui tem um par delas, vem de duas em duas e essa aqui é o suficiente esse fio aqui é o das pilhas isso aqui utiliza três pilhas de 1,5 que dá 4,5V então estava aqui o positivo está aqui e o negativo já liguei o negativo aqui na bateria e agora eu vou ligar o positivo a gente fazendo isso tem que ligar mais um fio no positivo e no negativo é isso aqui, que a gente vai levar nessa parte aqui e põe um carregador para não precisar ficar abrindo quando descarregar só que vai ficar muito durável aí eu vou põe um prougue e um adaptador aí para recarregar usando um carregador de celular e aí Pessoal, aqui ó, como essas baterias vêm com a chapinha de metal, inox aqui, soldada nela, caso você não arranque ela, correta ela ficar, então é só dobrar ela e apertar com um alicate, não há necessidade de solda. Aqui pessoal, eu isolei uma fita veda rosca né, para evitar aqui dos fios balangar e aqui na ponta dos fios para dar mais uma reforçada eu pinguei vela, agora é só fixar ela aqui, fazer dessa forma aqui ó. E aí 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 Só aqui para recarregar eu vou fazer essa ligação. Eu vou colocar um plug P4. Pessoal, dessa forma aqui a gente pode carregar utilizando um carregador celular ou algum do tipo. Deixa o seu joinha, se inscreva no canal e até mais! 100% verde e já fica carregado. Aí já, praticamente, já tá aí. Música 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 Música